Ter você me faz tão bem É dom de Deus te amar Cuidar de ti me faz feliz É sempre ver o sol brilhar Cuidar de ti me faz feliz Tornarmos um Não só pensar Sem precisar falar Sentir a dor É não deixar A lágrima rolar Mas seguimos juntas Na mesma direção Se a tempestade Me fizer soltar A tua mão Querida Querido É hora de Voltar aos braços do Pai Daquele que nos uniu Mas seguimos juntos Na mesma direção E se a tempestade Me fizer soltar A tua mão Querida Querido É hora de Voltar aos braços do Pai Daquele que nos uniu Voltar aos braços do Pai Daquele que nos uniu Voltar aos braços do Pai Voltar aos braços do Pai Daquele que nos uniu Voltar aos braços do Pai A strap Voltar aos braços do Pai Mais uma Menina Mas Que nos uniu Fata Que nos uniu O